Mas aqui eu queria destacar duas participações. Primeiro eu começo com o nosso querido amigo pastor, publicamente anônimo. Pastor, o senhor sabe que eu tenho um carinho, um amor imenso pelo senhor, né? E ele chama o sapo só de Sebastião. Sebastião. Ele diz assim, bom dia, irmã Valdênia, bom dia, irmã Paula, bom dia, irmã Salete, Diácono, Nelsinho. Ele diz, Diácono sempre me lembra do Padre Léo, o pastor dizendo. O que será? Ele diz, especialmente parabéns e felicidades para o nosso querido irmão músico, o Sebastião. E ele colocou em parênteses, sapo. Que as bênçãos de Cristo sejam derramadas sobre ele. Ele fez como a Sueli. Ele diz, irmã Valdênia, acredito que ainda hoje, mais tarde ou amanhã, será possível intensificar a contribuição. Olha. O alvo, o algo a mais, em face dos aniversários, do sapo e do sorrindo pra vida. Gente, esses... Assim, acredito que o melhor presente pra todos será alcançar o 100%. Que é um projeto, muito mais que um projeto financeiro, pastor dizendo, hein? É um projeto espiritual. 100% de amor, de dedicação, de carinho, de esperança, de afeto. E aí ele vai dizendo. Ele falou, bom, somos cooperadores do evangelho e não concorrentes. E é por isso, o pastor dizendo, que eu ajudo a Canção Nova. Agradeço por fazer parte dessa família espiritual. Segue o meu comprovante. É, ele não é só te falar, não. Ele mostra o comprovante. Mas esse é o pastor. A gente tem uma amiga que é a pastora também, que ela estava sumida. Ela disse que a gente podia identificá-la. É a irmã, é a Ana Paula. Pastora Ana Paula. Ela diz assim, bom dia, Valdênia. A sua pastora amiga andou sumida, mas eu já estou de volta. Em oração pela minha saúde. E eu achei, isso já conto como um testemunho, gente. Ela diz assim, Val, eu estou internada por complicações pós-Covid. Com nível alto de inflamação no sangue. Mas até agora os médicos não descobriram de onde vem tanta dor de cabeça. Eu sigo tranquila, porque sei que o médico dos médicos, que é Jesus, está cuidando de mim. Amém. E eu conto com a oração de vocês, porque vocês são os meus irmãos. Minha vida andava bem corrida. E às vezes Deus dá essas paradas. Eu amo vocês da bancada. Parabéns para o sapo. Saúde, felicidade. Ela diz, parabéns para o vovô de Acronelcinho. Saúde para o netinho dele. É impossível ele aqui hoje. Ela diz assim, olha, Deus abençoe a todos vocês. E eu quero dizer, ela mandou a foto, gente, nossa, da bancada. Ela diz, eu estou no hospital e aqui a Canção Nova está me sustentando. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Coisa linda. Beijos, pastora Ana Paula. Ô minha xará, Ana Paula. Mas pode ter certeza. Ela sabe disso. Ela experimenta a graça de Deus. Com certeza. O sangue de Jesus está aí no seu sangue, né? Realizando todas as graças que você precisa. E o que a gente precisa, né? Que coisa linda. Todos nós unidos pela evangelização. Nós acreditamos nisso. Num Brasil evangelizado. Num Brasil melhor para os nossos filhos. É por isso que a gente evangeliza, gente. É por isso que a gente acorda cedinho. A Val esse dia contou a hora que ela acorda aqui, viu? Dá tempo de rezar. Para a gente acordar cedinho. Mais cedo que eu. Mais cedo que o sapo a gente descobriu. E todos nós aqui na missão, né? De alí, de galinha.